Oi, Ariane, hoje vamos lá para a leitura bônus de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Áries, meu nome é Rafaela Pequenovo por aqui, tá? A leitura bônus dessa semana é uma previsão para o meio de setembro, lembrando, gente, que é uma previsão, então pode ser que sair aqui só vai acontecendo no final do mês, ou lá até em outubro também, tá? Pode ser que se prolongue um tempinho o tempo, um pouquinho o tempo, tá bom? Então, está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje também, que é uma leitura semanal, então quando acabar esse aqui você vai lá ver a outra leitura, tá bom? Mas de qualquer forma, a Áries nem sempre é para você a leitura mesmo, tá? Nem sempre a leitura vai ressoar para você, tem que estar ciente disso. Sempre veja os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, tem que fazer uma pastal para saber esses signos. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral, tá bom? Daqui a pouco tem live, tá? Para leituras pessoal, se você quer fazer uma leitura só para você, aparece na live, por 20 a 24 reais, 2 horas da tarde, tá? Está lá na aba de comunidade o link. Aproveita, gente, que no final do mês costuma dar menos gente na live. Se você quer um atendimento, tenta aparecer hoje, porque no final de mês sempre tem uma quedinha, o povo está sem dinheiro. Aí chega no início do mês e começa uma avalanche de gente de novo. A gazela... Sapo... Sapo... Hum... Tinha uma pessoa que foi pega aqui. Vai ser pega. O olho de Deus. Tem uma pessoa que foi pega aqui e não imaginava que ia ser pega. Não imaginava que ia ser pega. Gazela com sapo. Ah, é a carta da intuição. Hum... Ah, um pavão aqui. Deixa eu só pegar um remédio. Eu vou falando enquanto isso. Aconteceu alguma coisa aí na vida de alguém? Ou vai acontecer em setembro? Ah, Alice, uma pessoa que pensou que não fosse ser pega. Eu estava crente que ia passar batido, que não acontecia nada, mas vai. Aí, Alice, eu não sei com quem que eu estou falando. Pode ser você e essa gazela ali, tá? É... Mas eu acho que é minoria, esmagadora, tá? A maioria de vocês são um pavão mesmo. É... A carta do unicórnio... Eu estou aqui em pé, mas eu já vou voltar para a mesa, tá? O unicórnio é uma carta que fala de intuição. Então, aqui, até como se o universo fosse te alertar, se você for pavão... Porque a maioria de vocês são pavão mesmo. É o pavão, quer dizer. Sobre uma pessoa que estava te desbilhotando... Isso se chama de bisbilhotar você. Essa pessoa não esperava que ia ser pega. Aí foi... E vai ser pega e foi pega. Aí, Alice, pode ser que tenha acontecido isso com você. Você foi pega numa situação que você estava crente que não ia acontecer nada. Não te conheço, é quem você é. Não sei o que você está falando da tua vida. Uma pessoa assustada aqui. Mas tem uma pessoa em pânico aqui. Ah, peguei você. Ah, peguei você. Aí tem o olho de Deus aqui. Claro que foi arquitetado pelo divino, né? Pavão, essa pessoa não contava com a sua proteção divina. Não sei se tem gêmeos fortes no mapa aqui alguém. Porque essa está parecida com a leitura de gêmeos. Não contava com a sua proteção divina. Não contava com a sua proteção divina. Algum de vocês vão... Não sei se a pessoa estava bisbilh... Se a pessoa chegou de bisbilhotar você de alguma forma. Vamos ver com o tarô aqui, o tarô de Oxo. Vou experienciar. Aqui tem uma pessoa sem graça. Caraca, eu fui pega, né? Foi mesmo. Existência. Me deu uma sensação de alguém saber quem é a pessoa. O que mais? Vidas passadas. Não tem uma coisa de vidas passadas. Pode ser essa treta aqui de vidas passadas. Pode ter uma treta aqui de vidas passadas. Mais uma só. O sucesso. Indo com a correnteza. Ah, eu estou sentindo aqui... Uma pessoa que achou que por um tempo estava conseguindo... Conseguindo. Ia ter sucesso. Mas no universo eu não ia deixar. Com essa carta aqui do dragão. Ah, Fela, mas eu não estou entendendo. Gente, para cada um de vocês você é diferente. Pode ser uma pessoa que estava tentando te bisbilhotar, te vigiar. Essa pessoa você pega. Você vai conseguir pegar essa pessoa. Tá? Mas também tem um divino aqui te ajudando a pegar essa pessoa. Essa carta faz a intuição também. Entendeu? Vamos ver com o tarô. Tá? Tá? O hierofante fala de comprometimento, de contratos, o que mais? Roda da fortuna em Badaranha fala de situações destinadas com a imperatriz. Mas aqui, você, a maioria de vocês são esse pavão. É, não contava com a sua proteção divina. Você ganhava com a forte proteção divina que essa pessoa estava tentando te investigar. Que eu sou eu de investigar. E não conseguiu. Aí, gente, eu tenho certeza. Eles estão falando aqui na minha cabeça. De forma intuitiva. 20% para quem está ressoando, 20% de vocês estão aqui. Vocês foram pegos em uma situação, tá? A minoria, 80% aqui. Você que vai saber com o que vai acontecer aí. Nove de orçamento da independência. Papa. Eu estou sentindo com esse olho de Deus aqui. Como se o universo tivesse montado o momento certo para essa pessoa ser pego. Então, eu estou sentindo até uma coisa assim, Alice. Que o universo até deixou essa pessoa se aproximar de você um tempo. Não te avisou, não. Não avisou antes porque eu não queria. Para poder pegar essa pessoa de surpresa também. Porque o universo vai te intuir de alguma forma que você vai perceber. Mas no momento certo. Por um tempo, você até interagiu com essa pessoa que eu estou sentindo aqui. Por um tempo até você interagiu. Pode ser no teu trabalho, sua família, amizades. Mas é o universo agora. Bom, agora chega. Essa pessoa vai ser desmascarada. E pum, vai criar alguma condição que você vai descobrir que essa pessoa não era confiável. Nossa, a sedutiva faz coisas ocultas também. Papa. A lua. Embalda essa gazela aqui. A pessoa que vai ser pega. A lua faz de ilusão. Coisas ocultas. Terceiras intenções. Fala em segunda. Terceiras. Mas também fala de muita emoção. A pessoa vai ficar totalmente descontrolada. Porque não pensou que você pega. O universo criou essa condição mesmo. Deixar essa pessoa sentar um pouquinho na janela. É isso que eu estou sentindo aqui. Então, se é uma pessoa que vai forçar uma amizade com você. Para poder investigar você. Seja lá o que for. Por um tempo, essa pessoa até vai conseguir mais ou menos. Mas é porque o universo deixou. Tá? Não te alertou antes, pavão. Mas está tudo bem. Deixa com eles. A força fala de... Acabei de falar de controle. O universo controlando a situação. Até para fazer essa pessoa ficar mais surpresa ainda. Achando que estava conseguindo. Não estava conseguindo nada. Ah, depois você me conta, hein. Eu quero saber. Cavaleiro de ouro com sete de espada, gente. A cada sabotagem. A mentira. Traição. A coisa escondida. Cavaleiro de ouro é uma pessoa que aparentemente é confiável. Mas não é. A carta da ilusão. É isso aí. Aqui era uma pessoa que estava tentando interagir com você. Mas de uma falsidade. Para obter informação. Para te vigiar. Para obter informação de você. Isso aí. Sabotagem. Tem que... Trem de copa. Tem um grupo aqui. Pode ter ligação com a outra leitura, hein. Com a outra leitura semanal. De hoje. Tem um grupo. Não é só essa pessoa. Tem um grupo aqui nos bastidores querendo te investigar. Olhar a informação de você. Tem um grupo. Oito de espada com dois. Eu achou que fosse conseguir te manipular por muito tempo. Você não intuiu antes, olha. Pelo sentido que essa pessoa vai chegar a falar com você mesmo. Se aproximar. Porque eles não quiseram. Então nem se culpe, não. Ah, por que que eu não... Pô, ele vai se deixar essa pessoa fazer essa amizade comigo ainda um tempo. Relaxa. Não era para ser. Essa carta fala de uma... Mente fechada. A dor de ela fala de uma manipulação. Se for por tempo determinado pelo divino. Então, de repente, uma pessoa que tem um grupo aqui querendo te vigiar. Mandou alguém te vigiar. Ou criar um perfil fake. Eu não sei aonde para te vigiar. Para poder fazer amizade com você. Para saber da tua vida. Das suas intenções. Então, se a pessoa chegou até você conversar um pouco com essa pessoa. Eu estou sentindo a maioria de vocês. Nove de papada de resistência. Para iludir essa pessoa mesmo. Para fazer essa pessoa acreditar, o Alisson, que iria conseguir te manipular aqui. Mas não ia. Essa carta fala de manipulação. Nove de copas. Nove de copas com três de espada. Eu acabei de falar, o Ares. Acabei de falar. Nove de copas. Fala de comemoração. Três de espada. Não, não, queridinha. Aqui não, queridinha. Você acabou. Acabou. Acabou a festa. Chega. Vamos criar uma condição para alertar a Ares que você é uma farsa. Chega. Acabou. Pum. Aí cai a torre. Que condição é essa aí? Eu não sei. Meio de copas aqui. Aí eu não sei, né? Mais uma aqui que eu vou para a Roda Fortuna. Mais de pausa é uma empolgação. Essa pessoa crente que ia conseguir, gente. Meu Deus do céu. Crente que ia conseguir. Caraca. Diabo. Mais de pausa é uma empolgação. Diabo. Aí vai dar um pânico aqui quando for pega. Caraca. Deixa eu tapar aqui as coisas aqui. Caraca, fui pega. Meu Deus do céu. Fui pego. Sei lá. Medo. Olha o quarto de uma pessoa fechada. A pessoa assim, hein? A pessoa assim, hein? Olha a da Fortuna. A torre, intervenção divina. Aqui simplesmente a casa caindo. Então foi do nada. Essa descoberta aí. Algum evento. De repente uma pessoa que forçou amizade com você é uma pessoa falsa. Tem um complô aqui nos bastidores, Adi. Se de repente viu o celular dessa pessoa. De repente a pessoa estava do teu lado. Viu pipocada no celular dessa pessoa. Uma mensagem assim, de fofoca. Você viu. Essa carta está por falar de uma intervenção divina. Algum dia vocês estão sendo vigiadas pela internet. Gente que criou um perfil fake para fazer amizade com você na internet. Aí de repente vai acontecer alguma coisa. Assim que você vai perceber que aquele perfil não é muito confiável. Intervenção divina. Dois de copa. Acabando uma parceria. Isso aí, ó. Puf. O julgamento. Coito de papai de troca de mensagem. Vai ser do nada, tá? Vai ser do nada. Quando você menos esperar. Menos esperar. Três de ouro tem mais gente envolvida. Aqui é uma mulher. A maioria de vocês é uma mulher. Que comanda esse grupo aqui. Aqui tem um complô no debaixo do outro. Tem mais gente envolvida aqui. Para desmascarar você. Sei lá. Fazer o quê? Desmascarar o quê? Não tem nada para ser desmascarado aqui. Essas pessoas que estão erradas, obviamente. Os amantes com três de copa. Aqui está vendo? É uma pessoa que já tentou várias vezes fazer isso, tá? Ele falou perfil em rede social. Criou vários perfis para tentar se aproximar de você. Amante fala dessas conexões, né? Ter de copa é um grupo. Olha, sempre deu mal. Sempre se deu mal. Sempre vai dar mal. Se dá mal. Um mundo com quatro de paus. Aqui é uma situação finalizando. Quatro de paus. Fala de estabilidade também. Fala disso aqui. Dois de espada fala de mágica com a roda fortuna. Aqui não vai... Aqui é claramente uma situação que não vai para frente. Quatro de copa fala de empatia. Depois que você descobrir a verdade, você vai se afastar. Ou não vai dar mais confiança para essa pessoa. Pera três. Para finalizar o tarot. Quatro de espada fala para sua parada. Fala de frieza. Nove de espada fala de desespero. Desespero. Essas pessoas queriam fazer você sair do sério. Isso que eu estou sentindo aqui. Porque eu não estou sentindo que você está mal, não. Quatro de copa com três de paus. Pessoas que queriam te desmotivar de uma certa forma. Sei lá, gente. Estranho. Mais um. Oito de ouro com a morte. Aqui é uma questão que não vai para frente. O dia vai para de investimento. Mostra as finalizações. E o carro acabou. Então vai ficar muito claro em setembro. Algum de vocês já aconteceu. Mas está a energia aí ainda. Vamos ver com o Arcanjo Miguel aqui. Espada da Luz. E eles vão falar. Então assim. Em setembro. Preste atenção, Ares. Aumente seu conhecimento. Educação traz oportunidades. Faça um curso. Pegue um livro. Ou procure uma mentoria para ensinar o que sua alma já sabe. Não sei se você faz alguma coisa de orientar um grupo. Não sei. Se você é professor, orientador. Não sei. Se aba para seus dons espirituais. Lembre que você. Que sua natureza natural é espiritual. Não física. Os andes estão mandando mensagem para você. Para te guiar para o seu crescimento de alma. O universo está mandando mensagem para você. Para fazer. Quando você perceber mais essa tentativa aqui de. Não sei. De te manipular. Você fica mais uma tentativa. Se a pessoa já tentou outras vezes. Se o grupo já tentou outras vezes. Não conseguiu não. Tá bom, Ares? Deixa nos comentar a situação de vocês. Estou curiosíssima. Tá bom? Então preste atenção aí. Não contava. É igual a leitura de gêmeos. Não contava com a sua proteção divina aqui. Tá? Tá bom? Veja a leitura de gêmeos também. Que eu acho que é bônus. Tá? Que tem a ver com isso aqui também. Está bem parecido. Tá bom? Veja o autovista ser lançado hoje para vocês também. E daqui a pouco tem live. Se você quiser fazer uma leitura comigo. É só aparecer. Uma leitura só para você. Tá bom, gente? Beijo. Tchau.